O Tabo na Firoz está aí, na Xanhá, 3 de ontem, que cerrou 2 de ontem, encontramos o Céu, o Céu, o Yuri, e o Yuri, foi que você acertou essa flor, né? O Joré, o papo, o meu, né? É, realmente foi uma coisa imprevista, né, devido ao tempo, é que choveu muito aqui em Ferreira de Santana e ficaria impossível atravessar os milhos. A prova seria muito melhor se pudesse ser toda, completa, mas foi muito boa, super bem organizada, os cortes foram feitos nos locais corretos, não prejudicou ninguém, foi uma boa prova, foi uma boa pista. Agora, conta aí, com a exclusividade do Tabo na Firoz e como é que foi esse finalzinho aqui da pegadinha? Rapaz, na realidade, o que aconteceu? Nós nos distraímos um pouco, por quê? Porque foi cortado o último trecho da prova. Então, já saímos do deslocamento, imaginando que a prova tinha acabado. Só que aqui, tem uns organizadores, olha... Peraí, peraí, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Tem uns pilotinhos, o Roia, que quer andar street, entendeu? Então, bota campo de futebol pra gente passar. Nós somos pilotos de pau, de pedra, de chuva, de rir. Eu entendo o seu comportamento, mas a gente pode concluir dizendo que você perdeu o trecho do terceiro. Perdi, perdi o terceiro, perdi a prova, perdi tudo. Ele não sabe navegar, não sabe navegar. Prova. Ninguém tem culpa que ele não sabe navegar. Fala, grosso, porra.